Sabe quando é que o dia dos pais fica bosta? Quando você compara o dia dos pais com o dia das mães. Aí fica bosta. Porque não tem comparação, cara. O dia das mães é muito glamuroso. Mas quando fala em pai, eu só lembro de perguntar pro meu pai onde é que tá a minha mãe. Porque o pai é muito calado, a mãe é muito brigona. E a mãe briga, briga, briga com a gente. Vocês sabem que os opostos se atraem. De tanta mãe brigar com a gente, a gente pega aquele carinho de mãe que briga com a gente. Até a propaganda de TV muda pra falar de uma mãe. Neste dia das mães, a Magazine Luiza pensou em fazer algo diferente. Pra que você possa dar carinho, amor e atenção pra sua mãe em um lugar bem confortável. Essa cama, king size. Hum, bem fofinha pra mamãe dormir. Magazine Luiza. Pra fazer o bem, a quem te faz bem. Dia dos pais? E neste dia dos pais, buchão de gás por apenas 95 e 90! Quem nem mensagem já mete um buchão de gás nos peitos do velho. A gente tem que dar mais valor no dia dos pais. Mas pelo menos o dia dos pais tem uma coisa boa melhor que o dia das mães. Que é o seguinte, o pai não recebe aquele carro de som com balão na frente da casa. Que o negócio pra fazer o povo passar vergonha, meu. Dia das mães, para um carro com balão na frente da casa, uma pampa. Que aquele carro parece que é a mesma empresa, parece que a voz do cara que faz aquela narração é o mesmo cara, só muda as vezes o carro. Porque um é uma pampa, de vez em quando é um palio. Mas a vergonha é a mesma. Sete horas da manhã, você escuta aquela microfoniazinha do microfone que eu tô ligando assim, ó. Aí começa a mensagem. Mamãe, nesse dia tão especial, quero lhe dizer que eu te amo mais que tudo. A vizinha tudo olhando, sorrindo. A mãe ouvindo aquilo, puta que pariu. E o pai? Ei, toma! Olha aí a vergonha que não quer ser amada. E não acaba não. Você é como a rosa de um dia feliz. O vento fresco, a brisa de um campo. Mamãe, quero lhe dizer que eu te amo. Nessa hora, o filho já tá com vergonha de ter feito aquilo ali. Então nisso aí o pai ganha. Mas de resto, o dia das mães, meu amigo. Tu é duro. Vai acordar sua mãe no dia das mães? Mãe, me dá teu colo, mãe. Mamãe querida, meu coração por te bate. Ai, como um caroço de abacate, que lindo meu filho. Aí vai acordar o pai? Bom dia, gordinho. Como é que tá o gordinho? Feliz dia dos pais. Como é que tá, rapaz? Ei, pai, não tem como o senhor me arrumar 20 reais pra eu comprar uma blusa da gincana da escola, não? E a blusa nem era 20, era 15. Ele queria ficar com 5 do que sobrasse. O cabo do dia dos pais assaltou o pai. Muito bonito, cara. Dia das mães, tem muita coisa pra homenagear a mãe. Tem música pra caralho. Tem um milhão de música pra homenagear a mãe. Dia dos pais, só tem uma. Que é a do Fiuk pro Fabio Jr. Falando. Pai, você foi meu herói. Batendo. Muito mais, muito mais que um amigo. Só tem essa. Os filhos do Mr. Kata, nenhum faz música pro pai dele. Também se cada um do Mr. Kata fizesse uma música pro pai dele, tinha uma playlist no Spotify com 50 músicas. O Mr. Kata ia começar no dia dos pais e ia terminar no Natal. Também se os filhos do Mr. Kata fizessem uma música pro pai dele, eu não sei se ia sair muito bonito ou não, pra homenagear algum pai. Aí é assim, ó. Tu comou minha mãe, tu também comou minha tia. Se tu brincar, hoje vai ser mais duas fias, vai. Tô olhando pra tu, parece eu demais. Se tu brincar um pouco, tu é fio do meu pai, vai. Então eu acho melhor não, né? Aí quando começa o dia das mães, tu é doido, você trata a mãe como princesa. Você pode prestar atenção que tudo, o mundo inteiro, trata a sua mãe como princesa. Você leva ela no restaurante, você entra no restaurante, é tapete vermelho que botaram, é balão de gás hélio. Senta na mesa, tem um bilhete do restaurante. Que o dia da sua mamãe seja o mais feliz de todas as mamães. Não fala nem mãe, fala mamães. Chega o garçom com o vinho, ó. Cortesia da casa, pra sua mamãe. É sensacional, cara. Dia dos pais, o restaurante tá mesmo a porra que era o Antônio. Tem tapete esse ano não, botamos pra lavar. Aí é assim, ó. Tu comou minha mãe, tu também comou minha tia. Se tu brincar, hoje vai ser mais duas fias, vai. Tô olhando pra tu, parece eu demais. Se tu brincar um pouco, tu é fio do meu pai, vai.